Matarra que me causaram, se eu more filho da puta, eu vou quer pra você na mão Eu sou assim, eu tô sem ela, que da noite te desolvam, me riu Matarra que me causaram, eu sou, mataram, me riu, eu sou, eu sou O bravo de seu amigo, é prostituas O prazer do seu susto O prazer do seu amigo, é prostituas O prazer do seu amigo, é prostituas O prazer do seu amigo, é prostituas Pit não, a roupa mil pit não Eita, seu comédia vai conhecer o 3-8-ão O prazer do seu amigo, é prostituas Eita, seu corpo é de aberto e se apresentar ao arroba. Eita, seu corpo é de aberto e se apresentar ao arroba. Eita, seu corpo é de aberto e se apresentar ao arroba. Eita, seu corpo é de aberto e se apresentar ao arroba. Eita, seu corpo é de aberto e se apresentar ao arroba. Eita, seu corpo é de aberto e se apresentar ao arroba. Eita, seu corpo é de aberto e se apresentar ao arroba. Eita, seu corpo é de aberto e se apresentar ao arroba. Eita, seu corpo é de aberto e se apresentar ao arroba. Eita, seu corpo é de aberto e se apresentar ao arroba. Eita, seu corpo é de aberto e se apresentar ao arroba. Eita, seu corpo é de aberto e se apresentar ao arroba. Eita, seu corpo é de aberto e se apresentar ao arroba. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL